No tag de volta aí, gurizada, vamos para mais um vídeo, finalmente acabada a novela aí do Renato, se fica ou não fica, Renato Portaluppi renovou com o Grêmio, é isso mesmo, gurizada, e além disso, vamos falar também sobre a situação aí do jogador do Huracan da Argentina, o Cristaldo, Cristaldo, que é o meia que está no embrólio aí e pode ser o primeiro nome anunciado pelo Tricolor, mas antes vamos falar aí sobre o Renato Portaluppi, que estava em negociação, estava em conversas aí com o Alberto Guerra, com os gestores, o vice-presidente, estavam conversando para chegar num acordo e foi fechada, a renovação que era desejada, tanto pelo Renato, como também pelo Grêmio, os dirigentes, deu certo até o final aí de 2023, teremos Renato Portaluppi à frente aí do Grêmio, as conversas aí tinham começado antes mesmo aí do Guerra ser escolhido como presidente do Grêmio, já tinha trazido aqui para vocês, tanto o Odorico, como o Alberto Guerra já tinham conversado com o Renato, que ambos gostariam de contar com o treinador para 2023 e agora só foi oficializado e de fato aí o Renato fechou, né, renovou com o Grêmio até o final de 2023. E o treinador, inclusive já passou aí uma lista de sugestões de contratações para a próxima temporada, além da lista que também já tem o Alberto Guerra em mãos, agora eles juntam ambas listas e começam a ir atrás dos jogadores para tentar a contratação. Cara, para mim é uma das melhores notícias, com certeza, porque se o Renato não renova, até a gente achar algum técnico e ter certeza de que vai exercer um bom trabalho aqui no Grêmio, a gente ia penar bastante, então um problema a menos para o Grêmio. Agora só precisamos ir atrás de um diretor, né, executivo de futebol, um CEO e obviamente os reforços que está uma novela e inclusive temos que ver quem vai sair do Grêmio e quem vai continuar para a gente ter certeza das posições que vamos precisar aí para ontem, né. Então, o primeiro reforço que está sendo conversado é o Cristaldo, que é o meia de 26 anos do huracã da Argentina. Os valores aí agradaram ao huracã, a negociação está avançada. A quantia não é confirmada, mas a especulação é de que seriam aí necessários 3 milhões de dólares, o equivalente hoje na cotação atual de 16 milhões de reais para liberação do atleta, que foi aí autor de 14 gols em 27 partidas jogadas aí no torneio da Argentina. E a exigência aí também dos detentores dos direitos é de que o montante seja praticamente à vista. A explicação para o pedido é para quitar uma dívida do clube com um antigo mandatário, o Alejandro Nador. Ele acionou a atual gestão na justiça cobrando cerca de 212 milhões de pesos argentinos, equivalente aí a 7 milhões de reais na conversão atual. Por empréstimos enquanto esteve no cargo. Então essa dívida toda por conta de empréstimos. Então a venda do Cristaldo seria para quitar esse saldo. Então o método de pagamento fundamental aí seria fundamental para o final feliz desta transferência. E aí o Grêmio vai ter que avaliar se vai conseguir, né, e se vai valer a pena dar um valor praticamente à vista para ter o Cristaldo agora nesta início de temporada. Porque, cara, o Grêmio está bem atualado. A gente viu ontem, eu trouxe a informação que tem uma... a bomba, né, da gestão passada de 5 milhões de reais que o Grêmio vai ter que pagar para o departamento de futebol todo por ter subido para a Série A. Uma vergonha, né, uma vergonha. Eu acho que se fosse campeão ainda seria uma vergonha. Mas não foi nem campeão e vai ter que pagar bicho para esses vagabundos. Que, cara, sinceramente, era obrigação. Simplesmente obrigação do Grêmio subir. E não subiu nem como campeão. E ainda vão ganhar bicho. E a gestão passada não pagou esse bicho. Então essa premiação, premiação, né, que o Grêmio vai ter que pagar, ficou ainda para a gestão do Guerra. Então é empréstimo em cima de empréstimo, investidor aqui, investidor ali. E vamos ver o que o Grêmio vai conseguir fazer de dinheiro. Porque vai precisar vender jogador para também contratar jogador. E o Grêmio não precisa de um nem dois nem três, né. É pelo menos uns oito jogadores para reformular esse elenco. Comenta aí embaixo o que vocês acharam aí sobre a renovação do Renato Portaluppi. Que eu sei que tem gente que não queria. Quero saber a opinião de vocês, se gostaram. E também se vale a pena investir no Cristaldo. Ou vocês tentariam algum outro jogador. Inclusive, eu queria muito o Teranz, né. O Teranz, o Atlético Paranaense. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos próximos dias. Mas o Grêmio está perdendo a oportunidade de alguns reforços. Principalmente centroavante. Já tem centroavante aí. Pedro Raul, Cano, tudo renovando. Indo para um time, indo para outro. E aí, daqui a pouco, vai ficar só os refugos. E o Diego Souza deve renovar com o Grêmio, né. O Diego Souza, por mais uma temporada. Só que a gente não pode ficar apenas com o Diego Souza. Porque ficar só com o Diego Souza, aí é um tiro no pé. E é rebaixamento de novo. Não estou criticando o Diego Souza, tá. Não estou falando que ele é ruim. Ele é um jogador muito importante. Principalmente para grupo. É um jogador que para o segundo tempo é excelente. Só que para um jogo inteiro não tem como. Ou para o primeiro tempo, ou para o segundo tempo. Porque é um jogador que, querendo ou não, ele é mais velho. Ele não está na melhor forma física. Então ele cansa. A gente não pode depender somente de Diego Souza. Ele precisa de um centroavante versátil. E esse é o grande problema do Grêmio. Depender de um jogador só. Eu quero comentário de vocês também sobre qual centroavante vocês trariam ou tentariam contratar para o Grêmio. Vamos juntos, gurizada. Um forte abraço. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí Obrigado.